O Dia do Idoso foi celebrado com muita festa e alegria na Academia da Vida Oscar Cardoso, que fica aqui no bairro Aterrado. De algum tempo pra cá, antigamente você falava dia do idoso, era dia do idoso mesmo, né? Era dia daquela pessoa que ficava quieta, que era dependente. Agora, cada vez mais existe um lema que é urgente a viver. O idoso segura a barra das finanças em casa, o idoso cria os netos porque os filhos têm que trabalhar, o idoso quer conhecimento, então comemorar o Dia do Idoso significa comemorar o dia de pessoas que acreditam ainda na vida, no conhecimento, transformando. Então pra gente aqui é uma festa. Toda vez que isso acontece, já tem 14 anos de vida, a Academia. E há 14 anos a gente comemora, muito, o Dia do Idoso. Nesse ano é que nós decidimos fazer uma coisa diferente, muito mais ligada à arte, às experiências, alfabetização e tal, que é o nosso trabalho. Muito embora tenha tido canto, dança e tudo, né? Então é isso aí, a gente tá muito feliz. O teatro levanta a autoestima da gente, a gente se sente jovem, se sente potente, a gente não tem tristeza e nem doença. O teatro é tudo isso, ele transforma. O idoso, quando faz teatro, ele vive uma fantasia. É tudo no mundo da ficção e também na realidade. E é importante também pra estar trabalhando a memória, como é que é? A memória, o bem-estar, tudo que o idoso possa transformar, melhorar os seus neurônios, a sua mente, os amigos. É muito bom fazer teatro. E é muito bom fazer teatro.